Fala meu amigo, você falou a respeito do motor da estrada não ser confiável Cara, vou falar, vou ser bem sincero pra você, você está enganado Problemas que deram não foi na motorização da estrada Problemas que teve foram na motorização que equipa Jeep Compass, Jeep Commander, Fiat Toro e o Jeep Renegade Já foi um problema inclusive que foi solucionado Inclusive eu tenho um carro com esse mesmo motor aí que deu problema e até agora zero problema Então esse motor da estrada sim é muito confiável, muito robusto Esse motor é o Firefly, ele é sinônimo de economia, sinônimo de manutenção barata Vamos falar assim quando precisar da manutenção Esse motor ele não tem correia dentada, ele é um motor concorrente banhado a óleo Perdão, vou pausar aqui pra me dar uma tossidinha Então esse motor ele é referência em economia, manutenção de baixo custo Um consumo assim que eu falo pra você, você se espanta com o consumo desse motor É muito econômico e muito robusto Então assim, ele equipa, ele faz jus à estrada, à robustez da estrada É o casamento perfeito aí, não teria um motor melhor na linha Fiat Pra poder equipar a Fiat Estrada do que se não esse motor 1.3 Firefly Beleza irmãozinho? Obrigado por ter comentado, espero ter sanado as suas dúvidas aí Se tiver alguma dúvida já pergunta, já comenta Eu vou tentar responder aí da melhor maneira possível, o mais rápido possível A gente tá aqui pra isso, tá bom? E segue a gente aí, manda sugestão de vídeo Ah William, eu quero ver uma estrada cabine simples Eu quero ver uma estrada mais completa, uma estrada mais simples Eu quero ver um ator, eu quero ver um carro usado Eu quero ver, eu sempre tive curiosidade de conhecer um carro usado Eu vou fazer um vídeo amanhã, que é segunda-feira Eu vou fazer um vídeo do Corolla Semi Novo Que tá lá na loja pra vocês verem Um carro lindão, um espetáculo de carro também Vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Obrigado de coração, fica com Deus Obrigado de coração, fica com Deus